E aí Queria eu na cidade, na rua, esse horário Ah, molecada Ah, molecada, dá um olho no meu canal aqui, meu irmão Só de boa? Conhece ou não? Não Conhece ou não? Nobru? 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 Ah, menor, ó Não parece o Nobru não, menor Aí, Nobru Caralho, menor, tá desacreditando O que que tá escrito aqui? Ódio O que que tá escrito? Não dá pra ver nada Tá escrito Nobru, mas não é ele não Eu joguei com o Nobru, acho que não sei Youtube Youtube, menor Nobru não é Youtube Só, mano Joga Free Fire não? Não, nobru é... É Nobru, é Nobru, é Nobru Ah lá, pai Nobru, cara Ah lá, desacreditando em nós Só que ele não é do Free Fire Sou do Free Fire É sim, meu pai Nobru Não é ele não, sai daí, ó O Nobru é Moreno É, ô, não é ele não Tá bom, tá bom Só não E aí, meu nome? Cadê os pipa? Nobru não tem nem tatuagem Sou fã de você, sabia? Sabe por quê? Eu era assim também, menor Pera aí, ó Que vivência, menor Aí, ó É, porque nós andamos descalços Que nós chamamos cachorro Claro Chama cachorro, chama tudo Chama tudo, pai A molecada vivendo aí, ó A gente chama o touro agora Cachorro touro Cachorro touro? É, nós Qual é seu menor aí? Qual é seu nome? Qual é seu nome? Qual é seu primo? Seu primo mesmo? Apresenta a casa dele aí, então Caralho, menor Quase eu levo um tombo aqui Caraca, esse moleque raiz, pai Tudo bom? Quem é você? Sou a minha cunhada Sua cunhada, tá bem? Dá pra entrar aí, pai? Aqui é a avó, aqui, ó Ô, vó Ela não enxerga, eu também Ó, vó Ô, vó Eu tô gordo Eu tô gordo do YouTube Tá bem, vó? Tô bem Tá bem, meu? É isso aí, mano Tá bem? Ficou preocupada com ele, não? Agora eu ia lá tipo Minha pequenininha aqui, ó Minha filha, ia buscar ele pros cabelo Minha filha, ia buscar ele pros cabelo? Tava com ciúme? O Daniel saiu Você dorme onde, pai? Não é, que eu vou te mostrar Meu pai tá dormindo Isso E o pai não tá dormindo, pai Deu ruim Ih, tem uma coisinha aqui O que que tem, pai? Que essa criança? Você que é a mulher dele? Acho que é a minha esposa Essa é a Roselaine Roselaine, ele é a senhorita A minha irmãzina, que é a Rosângela É a avó aqui Essa é a Tchelena Tchelena Dá pra conhecer aqui, pai? Dá Isso aí Quem dorme aqui, pai? Quem dorme aqui, pai? Aqui quem dorme é o tio dela Aqui a cozinha De geladeira, pai De geladeira Aqui, ó Tá bem Já tá vindo No espaço Você vai me ver E é o banheiro? Os caras estão desacreditando Que nós já nobrou, pai Qual o seu sonho, pai? Nem só Nem meio dessa Nessa Qual o sonho, pai? Meu sonho é Conseguir alguém Que me ajude A botar o shape A ter um patrocínio De suplementação Pra conseguir o melhor Colocar um físico em dia Pra conseguir Lutar E Quem sabe é disputar Para a Olimpíada de Bodybuilder Meu sonho é Disputar nos pautos Também além do Além de ter o título De campeão brasileiro De jiu-jitsu Eu queria disputar Ter a oportunidade De disputar Ganhando ou perdendo Pelo menos Tentar disputar O campeonato especial Vem cá, me dá um abraço Eu consigo sentir a humildade Na olhada das pessoas Não tá acreditando Ela nem me conhece Ela nem me conhece Ela me conhece sim Eu te mostrei Vídeo dela De 120 dias Não mostrei? Ela tá emocionada Tem Ó, um arrozinho fresco Caramba A gente acabou de comer ali Um sushi Jesus ali Falei A Santa Cena A gente vê aquele quadro ali Falei Da vozinha ali E aqui quem morava antes Aqui morava Guarda-prato, pai? O que que é aqui? Aqui a gente guarda os colos Da avó, né? Nessa cama aqui Quem dorme aqui É um outro tio dela Que trabalha na matança Matança? É, um mata-boi Pra trazer pra dentro de casa Aí pra alimentar a gente Então você pode ver A casa é bem simples Humildade Tá precisando do mundo, sabe? É o meu mundo, cara Pessoas igual você Histórias igual a sua Ser mostrada aí Pra quem anda no meu redor, sabe? Muita gente chegando em mim Com muita humildade, sabe? Chega do mesmo jeito Que tá chegando E no final Só mete bala Falar É isso e aquilo Não adianta pagar de humilde E não ser humilde, tá ligado? Então é isso aqui Que tá precisando Ao redor da gente Não é rostinho bonito Que chega Ou é isso e aquilo É na primeira oportunidade Que a pessoa tem De se expressar na internet Graças ao nosso canal Pra falar uma coisa bonita Pra falar uma parada legal Porque ela tem repercussão, pai Imagina Um, cem mil Duzentos mil Quentos mil Tem oportunidade de falar Coisas bonitas da vida Coisas boas Que passaram na vida dela Coisas ruins tem Aqui tem coisa ruim Não tem, pai? Tem filtração Tem o odor Tem, mas não tem coisas boas Fala coisas boas aí Que você tem na sua vida Repete Entendeu, pai? Então A sua família não é maior Que coisas ruins Que você tem aqui? Sua família Seu boa ali Sua avó Então Quando a gente recebe uma ajuda, mano Vamos explorar as coisas boas da vida, pai Deixar as coisas negativas de lado Tudo tem no lado negativo Até no palácio tem lado negativo Até no castelo tem lado ruim E o mundo precisa de coisa Meu mundo precisa de mais de você Mais sorrisos igual o seu Mais olhares igual o seu Por isso que eu tô te olhando, admirado Por isso que eu tô te olhando, admirado Por que você tá chorando? Não pode chorar, não Tipo, só te viu por vídeo Não, ela nasceu e me mostrou Por que eu me mostrei, não foi? Como que é o seu nome? Doze anos Por que quantos anos? Quanto? Doze Doze anos Qual o seu sonho? Seu o quê? Seu o quê? Seu campeão mundial Do quê? Jiu-jitsu Luta também? Você vai chamar ela? Luta breve Vocês lutam tudo, pai? Eu luto, meu cunhado também luta Ela luta Minha esposa estava lutando Há quatro anos antes de engravidar Minha esposa é prima do Charles Oliveira Do UFC É um parceiro, foi lá na mansão Maroma Foi lá na mansão nossa, lá o Charles Ele tem academia aqui perto? Tem, sim No Guarujá, né? Isso, pai A bikezinha de quem ali? É do Beto, né? Aí você mora aqui também? Você mora aqui também? Você é irmã da mulher dele? O que você acha que precisa na sua vida? O que você acha que precisa na sua vida? Alguma coisa, você fala Pô, todo dia eu acordo falando Tá faltando alguma coisa na minha vida O que falta na sua vida? Aí às vezes a gente tem carro Tem moto Tem viagem Tem mulher A gente acha desculpa Pode faltar alguma coisa, pai Então você tem tudo, caralho Então muitas vezes você tem que agradecer Todos os dias que tá vivo Que tem uma esposa Que tem uma cunhada E que tem pessoas do mundo Que querem ser o bem Você me pediu um dinheiro pra Pagar o que mesmo? E a graduação? Do Gil, né? Eu não trouxe muito Mas eu trouxe mil reais aí pra você Fazer compra Pra você Você tem kimono? Dá um kimono novo? Dá um kimono novo pra ela Sua responsa Compras do mês aí E eu vou tentar Todo mês aí Chegar junto Te ajudar de alguma maneira Então às vezes a gente não consegue ajudar O mundo inteiro Mas o pouco É uma frase que eu sempre utilizo O pouco pra quem não tem nada é muito Então se você puder fazer Agora aí Com esse valor E ir ajudando E ajudando E academia é legal Campeão de competição legal É um sonho Mas Tem muitas coisas Básicas Que a gente tem que estruturar Pra chegar lá Pra chegar lá Mas não tô falando Que você vai desistir Tô falando pra você Estruturar A gente vai manter contato O que você precisar aí Essa semana eu vou tentar Transer um zoei O que você precisar É meter marcha Aí você já tem tudo, pai Você viu que ela A hora que perguntou Pra sua cunhada Se ela tava precisando de alguma coisa Ela não sabia o que falar Se você perguntar pra criança agora Que tem um iPhone 11 Que o pai tem dinheiro E perguntar o que tá faltando Ela vai falar 100 coisas em um minuto Tá faltando isso, isso, isso Aquilo, isso, 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 isso Tá faltando isso, tá faltando Minha mãe, tá faltando meu pai Tá faltando dinheiro Tá faltando isso Tá faltando aquilo Tá faltando tudo, pai Você tem tudo Então, todo dia antes de sair de casa Agradeço a Deus Por ter dado esse sorriso Esse olhar Por ter dado Tudo que você Tem hoje aí Amém? Tô junto, cara É nóis, cara Tô junto Na frente É nóis, cara Acho Leva eu lá em casa lá No carro, né Tamo junto Bora Bora É nóis